Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de direito penal. E muitos me perguntam se é importante ter um site. Eu não acho só importante, eu acho essencial que você tenha um site. Não precisa ser o site mais lindo do mundo, mas você tem que ter um site e um site apresentável. O site é você, o site é a sua cara, o site é o local onde você vai publicar os seus artigos, o site é o local onde o cliente vai ir pra tentar te encontrar e entender o cara que ele tá contratando. Então o site é muito importante. E com o tempo, o seu site vai subindo, subindo, subindo e ganha uma representatividade. Daqui a pouco ele vai tá bem completo e quando o seu cliente chegar lá dentro, ele vai ter noção de que ele tá contratando um bom advogado. Em um dos e-mails que eu enviei pra vocês que baixaram o e-book, eu falo de vários detalhes pra você ter um site e esse site não te custar muito e ser fácil de você fazer. Então se você não baixou o e-book ainda, vai lá. Abraço!